Hoje é o aniversário da Julinha, ela tá completando sete anos E nós estamos aonde Julinha? Na beira da praia, o cachorrinho passando ali Brincadeirazinha aqui no barquinho Mãe dela tá correndo ali no calçadão E ela está pintando e brincando com a sua amiguinha Ana Lu Ana Lu, ela é youtuber, tá fazendo comida? Ana Lu é youtuber Então olha gente, aqui é o marshmallow da praia Aqui é um negócio que eu ainda não sei É o marshmallow Não, eu sei o que é marshmallow Marshmallow é um negócio que come, que ele mastiga, é muito gostoso Só na pegada, atividade com risco Maravilha, pesada E aqui embaixo tem a carne Tem até uma cebola É uma cebola? É um macarrão Aqui é um macarrão Um macarrão? É, isso aqui é o arroz É o arroz, macarrão e marshmallow Aí lá embaixo tem a carne Cadê a carne? Tá lá embaixo aquela pretinha ali Pode ter até peixe gente, que vocês acharam peixe Tu lembra? Tá atrás da carne, tá jogando o arroz todo fora É porque o arroz é uma areia Ah, é só de brincadeirinha né E o peixe ali ó, não vai não pegar? Não, eu vou cavar Bota um pouquinho de peixe gente Ele cava o peixe Ó, um peixizinho com arroz Vou cavar gente, ó Vou cavar Vai cavar Ai meu Deus, eu tô com medo Ele tá morto Ele é de verdade? Não, ele tá morto Porque Ele tá sem água, ele morre Ele já tá morto O peixe morre sem água Mas a cabeça dele gente Sério Não tô sentindo o corpo dele Mas ele morre sem água Morre Ele precisa Ele ali ó Olha o olhinho dele Vem ver gente o olho dele Bota lá, vem curtinho Olha gente aqui ó O olhinho dele ó Ele é um peixe de diversidade É claro É porque que ele morre Não, eu não posso aparecer